o eu o o o o o o Fiatinho ok Engate ok, cavalo ok Ponto escuro Pagado aí Dá até selo aqui dentro da pista De bom escuro Dá uma olhada né Pega de boi no mato de novo Aí eu olhei o carro Engate tá bom e o cavalo tá aí, agora eu vou pisar Arrumei o dia da inscrição É, você já tem a inscrição, então vá Já vou viu Uma hora depois Uma hora depois É, você já tem a inscrição, então vá É, você já tem a inscrição, então vá Um parque de bolo Vou pôr Um parque de bolo É, você já tem a inscrição